Na passagem do mangá para o anime, como é uma mídia diferente, diversos fatos são adaptados, transformados ou mudados completamente. Em One Piece não é diferente, nesse vídeo aqui a gente vai ver as principais mudanças na passagem do mangá para o anime. Se você ficou curioso, então segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e se você está me vendo nesse canal e não no principal, é porque esse aqui é um canal backup. O YouTube está diminuindo o alcance do canal principal e eu estou trazendo alguns vídeos de lá para cá com uma nova linguagem. E também vou trazer mais outros vídeos sobre outros animes nesse canal aqui. Se é inscrito lá, se inscreve aqui também. E se não é inscrito aqui, já se inscreve e se inscreve lá também que eu vou continuar fazendo vídeos só de One Piece naquele canal lá. E se aqui eu posso trazer outros vídeos de outras obras. Antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão. Como eu falei, se ainda não for inscrito, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Logo no início do anime, eles já mudaram completamente. O início do mangá de One Piece é totalmente diferente do início do anime. Primeiro que eles resolveram que a Nami deveria aparecer primeiro que o Luffy. E depois que o Luffy aparecesse, ele já iria encontrar o Kobe, derrotar a Álvida e por aí vai. Só que no mangá, o começo é totalmente diferente, mostrando o passado do Luffy e como ele criou esse desejo de se tornar um pirata. Mostra também como ele encontrou o Shanks, como conseguiu sua primeira cicatriz. Mostra ele comendo a Gomu Gomu no Mi, ele quase morrendo e sendo salvo pelo Shanks. E o desejo de se tornar um pirata, de superar o Shanks, de ter um bando que supere o bando dele. E um dia, encontrar o maior tesouro do mundo, o One Piece, e se tornar o rei dos piratas. Esse começo do mangá é muito mais impactante que o do anime. E eu não sei porque eles resolveram mudar, resolveram que a Nami aparecendo primeiro seria melhor. Ou então o Luffy encontrando o Kobe primeiro seria melhor. E a gente só vai ver todo esse flashback muito tempo depois. Mas se viesse logo no início, seria muito melhor. Essa aí foi a primeira diferença entre mangá e anime. Mais pra frente, quando o Luffy resolve que o Zoro vai ser seu companheiro, mesmo que o Zoro não queira. Porque ele seria executado sem saber. O Kobe tenta ajudar o Luffy enquanto ele tá recuperando as espadas do Zoro. Ele vai lá e tenta salvar o Zoro. Tenta libertar o Zoro da sua prisão. O que acontece depois disso é que a marinha chega ali, aponta as armas pra eles. E quando eles atiram, o Luffy pula na frente e rebate todas as balas. Só que no mangá isso aí foi um pouco diferente. Quando o Kobe tenta libertar o Zoro sozinho, ele acaba levando um tiro. Ele acaba levando o tiro de alguém antes que os guardas da marinha chegassem próximos dele. Mas mesmo assim ele se levanta e continua tentando libertar o Zoro. Só depois que o Luffy chega e pula na frente de todas as balas atiradas neles. E aí nós temos o que aconteceu no anime. Então teve essa leve mudança. No anime, o Kobe não leva um tiro. No mangá, o Kobe leva um tiro. Quando nós descobrimos sobre o passado da Nami e como ela se tornou uma ladra de piratas. Nós vemos que ela tinha uma mãe, a Belly Mary, que se sacrificou por ela e pela Nojiko pra que elas continuassem vivas. Nesse momento aí, a Belly Mary morre na frente das suas filhas. No anime, ela leva um tiro no peito. Isso aí já é brutal por si só, duas crianças vendo sua mãe morrer em sua frente. Só que no mangá foi muito pior. Porque o tiro que foi direcionado pro peito da Belly Mary no anime, no mangá foi direcionado pra sua cabeça. Então, pensa que já foi brutal no anime. E como não foi no mangá, a cena que elas não devem ter visto, o trauma que elas adquiriram ao ver essa cena. Então teve essa leve mudança, ou a gente pode até chamar de censura. Porque seria muito pior se no anime eles mostrassem que o tiro foi na cabeça. Mas uma que não foi nenhuma mudança, foi uma adição do próprio anime. Foi que quando Luffy, Zoro e Chopper se perdem no deserto de Alabasta. Eles acabam caindo numa tumba e encontram um poneglyph. Só que esse poneglyph aí nunca apareceu no mangá. O Oda nunca desenhou essas páginas. Pode ser que estava nos seus esboços iniciais. Só que nunca acabou indo pro mangá. E o anime foi e utilizou isso. Mas o Oda nunca utilizou em si esse poneglyph na história. A gente tem vários momentos que o anime introduz antes do mangá. E o Oda vai lá e confirma depois nas páginas do mangá. Só que em relação a esse poneglyph, ele não existe nas páginas do mangá ainda. E também não foi importante. Então essa adição aí, por mais que não tenha no mangá. É uma diferença entre o mangá e o anime de One Piece. Esse poneglyph aí muitas vezes é confundido por pessoas novas que acompanham a obra. E acham que ele vai ser importante de alguma forma. Não, ainda não foi. E eu nem sei se vai. Porque foi só uma adição do anime. Na Ilha de Jaya, nós somos apresentados ao Bellamy. E a sua introdução já é bem impactante. Ele é introduzido jogando cartas com o cara. E ele acaba perdendo. Com isso, ele segura a mão do cara. Dá quatro tiros nele. E joga ele do segundo andar. Essa cena aí também já é brutal por si só. Só que no mangá foi pior. E nos mostra o quão bruto é o Bellamy. O quão piratão ele é dentro das páginas do mangá. Dando um peso maior pra presença dele. Por ele ser uma ameaça pra os Mugiwaras. Porque no mangá, o que ele realmente faz é o seguinte. Primeiro ele prende a mão do cara numa mesa. Ou atravessa ela com uma faca. Dá um tiro nele. E depois quebra uma garrafa de sake. Que pra completar o seu parceiro Sarkis. Joga uma tostinha em cima desse cara. E ele acaba pegando fogo. E se jogando do segundo andar. Então teve toda essa mudança na passagem do mangá pro anime. E o Bellamy é muito mais brutal no mangá. O Bellamy se mostra um piratão mesmo dentro do mangá. E isso daria um hype maior se tivesse ido pro anime. Mas um dos momentos que muita gente se questiona ou não entende. É o fato do Zef ter se sacrificado pelo Sanji. Ele realmente se sacrificou. Tanto no mangá quanto no anime. Só que foram de maneiras diferentes. No anime. O Sanji é jogado no mar. O Zef tenta salvá-lo. E fica com a sua perna presa em meio aos escombros dos navios. E aí pra ele resgatar o Sanji. Ele tem que arrancar a sua perna pra que ele possa conseguir fazer isso. Só que no mangá. Tem uma leve diferença. Porque por ser um pirata que entrou na Grand Line. E conseguiu sair. O Zef era forte o suficiente. Pra simplesmente salvar o Sanji. E ele conseguiu. Ele salvou o Sanji de maneira fácil. Pegou ele. Levou pra uma ilha. E também pegou ali quanta comida ele conseguiu. Além de um saco de tesouro. Então no mangá. Ele não perdeu a sua perna até esse momento. Só que a partir do ponto que eles estavam numa ilha. Que não tinha como produzir comida. Ou procurar por comida. Ele deu toda a comida que ele pegou. Que ele conseguiu juntar. Deu pro Sanji. Pra que ele pudesse sobreviver. Porque sabia que se ele ficasse com alguma parte. O Sanji morreria. Antes que eles pudessem ser resgatados. E pra ele sobreviver. O que foi que ele fez? Ele teve que arrancar a sua própria perna. E comeu. É isso mesmo. Ele teve que arrancar a sua própria perna. E comeu. Pra que ele pudesse sobreviver. Enquanto deu toda a comida pro Sanji. É por isso que quando o Luffy chama ele. Pra se tornar um pirata. Ele não quer sair de perto do Zef. Porque fez o Zef perder o seu sonho. Depois que ele perdeu a sua perna. Ele não era mais o perna vermelha. Ele não podia mais ser um pirata. Ele não podia mais encontrar o All Blue. Então era por isso que o Sanji tinha uma resistência. Em sair do Baratie. E só saiu quando o Luffy o chamou. Então na diferença do mangá pro anime. Ele perde a perna no anime. Quando tenta resgatar o Sanji. Mas no mangá ele tem que comer sua própria perna pra sobreviver. Senão ele também morreria. Se você estiver gostando desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador. Mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro mais uma vez. E aí se você tiver interesse em aprender. Você pode clicar no link e ir diretamente pra o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Mas uma das diferenças aconteceu lá em Thriller Bark. Quando o Sanji foi resgatar a Nami do Absalom. Em um determinado momento ele consegue até subjulgar o inimigo. E então resgata a Nami. Só que com seu poder de se tornar invisível. Ele começa a bater no Sanji. Que tem que proteger a Nami pra que ela não seja afetada pelos ataques. Então ele bota ela em cima do seu corpo. Ou ele eleva ela pra que ela não seja acertada. Nesse momento aí no anime. Ele acaba deixando a Nami cair como se ele não tivesse aguentado todos os ataques. E aí ele se desculpa com ela. Só que no mangá ele só deixa ela cair. Porque ele leva uma facada nas costas. Isso aí não foi pro anime. Ou tem algumas versões que não tem essa parte aí. O Sanji só cai. E como se ele não tivesse aguentado os ataques. Mas no mangá ele aguenta todos os ataques. E eu acho que ele não cairia. Ele só caiu depois de levar uma facada nas costas. Então tem essa mudança aí. Tanto no anime quanto no mangá. Outras duas diferenças que se assemelham muito. São as batalhas do Luffy contra o Caesar Clown. E do Luffy contra o Rode Jones. Esses dois inimigos tinham um nível muito abaixo do nível do Luffy. E ele conseguiria vencer facilmente. Assim como ele conseguiu. Só que no anime. Eles deram uma estendida nessas batalhas. E fizeram como se o Luffy tivesse dificuldade. Pra vencer esses inimigos. Quando na verdade ele não teve. Se você for olhar no mangá. O Luffy consegue vencer o Caesar Clown. E o Rode Jones de maneira extremamente fácil. A questão foi a situação que ele estava. Que não era favorável. E isso trouxe um pouco de dificuldade. Mas contra os inimigos. Em uma situação normal. Ele conseguiria vencer facilmente. Como ele conseguiu. Seguindo nós temos os gestos obscenos do Lao. Quando ele vê um inimigo. Ou quando ele vê alguém que é rival dele. Ele gosta de dar o dedo do meio. Só que você nunca viu isso no anime. Porque eles censuraram. Mas em todas as vezes. Quando ele deu um discurso. Ou quando ele encontrou alguém que ele não gostava. Ou que era seu rival. Ele deu o dedo no meio. Lá quando ele está lutando contra o Doflamingo. Em um determinado momento. Ele dá um discurso para o Doflamingo. E termina esse discurso. Ou fecha ele. Dando o dedo do meio para o Doflamingo também. Só que você nunca vai ver isso no anime. Porque só está no mangá. Mas uma das que aconteceram recentemente. Nós temos o Luffy vs o Kaido. No anime. Ou se você só ver pelo anime. Vai ver que o Luffy no Guia 3rd. Está conseguindo bater de frente com a criatura mais forte do mundo. Em seu formato dracônico. E está conseguindo rebater a criatura mais forte. Dando a impressão de que o Luffy já tem nível de poder o suficiente. Para bater de frente com o Kaido. Quando na verdade ele não tinha. Depois que ele deu todos os ataques no Kaido. O Kaido derrotou ele com um só ataque. Foi hit kill. Agora se você for procurar no mangá. Vai ver que o Luffy conseguiu acertar o Kaido. Mas o Kaido estava deixando. Ele não estava rebatendo em nenhum momento. Quando o Luffy dá o primeiro Guia 3rd no Kaido. Ele até dá a impressão de que já estava percebendo aquele ataque. Mas não se defendeu. E em todos os outros momentos. Foi da mesma forma. Ele só apanhou e não revidou. Só que no anime ele revida. E acaba perdendo. Dando a impressão ou a falsa impressão. De que o Luffy já consegue vencê-lo. Mais para frente nós temos o flashback do Oden. E dentro dele. Ou se encerrando esse flashback. Nós temos a batalha do Oden. E seus pães vermelhos. Contra o Kaido e seu exército. Dentro dessa batalha. Depois que o Oden dá o Nitor. E o Oden que faz a cicatriz no Kaido. A criatura cai no chão. No anime. O Kaido consegue se destransformar. Se levanta. E consegue rebater o próximo ataque do Oden. Só que se você for procurar no mangá. Nos padros do mangá. Vai ver que tem um quadro. Que depois que o Kaido cai. Ele não consegue se destransformar de cara. Ele não consegue revidar de cara. E se o Oden não fosse parado. Pela Higurashi. Transformada em Momonosuke. Fatalmente o Oden teria arrancado a cabeça do Kaido naquele momento. E teria vencido. Porque o Kaido. Ele não tinha se recuperado daquele ataque. Ele levou. Caiu. Não se destransformou. E só depois que o Oden foi atrapalhado. Ele conseguiu voltar para sua forma humana. E derrotar o Oden. Então tem essa diferença na passagem do mangá para o anime também. Para fechar esse vídeo. Nós temos a maior diferença. Ou a mais impactante. Que daria um peso muito maior. E mostraria toda a força e a garra do Barba Branca. Como o homem mais forte do mundo de One Piece. Se você for ver a batalha entre eles no anime. Vai ver que chega o momento em que o Akainu dá um soco de lava. Que arranca o bigode do Barba Branca. E só isso. Nada demais né? Não. No mangá foi totalmente diferente. Quando o Akainu lança esse ataque. Tendo a Akuma no Mi mais ofensiva do mundo de One Piece. Ele arranca parte da cabeça do Barba Branca. E não o seu bigode. Ele arranca parte da cabeça do Yonkou. Que mesmo assim mantém sua consciência. Se mantém vivo. E continua lutando até o final da guerra. Até ele morrer em pé. E mesmo depois de morrer. O seu corpo não se curvou. Então teve essa diferença na passagem do mangá para o anime. Que seria muito mais impactante no anime. Só que foi censurado. É uma cena muito pesada. Mas eu levaria ainda mais. Todo o hype em cima do velho. Que estando velho e doente. Conseguiu fazer tudo aquilo de maneira tão brutal. Ele era realmente o homem mais forte do mundo. E elevaria muito o seu hype. Se essa cena fosse para o anime. Agora chegou a ver de você. Já comenta aqui embaixo. Quais diferenças você sabia e não sabia. Na passagem do mangá para o anime. E quais outras que eu não citei nesse vídeo. Porque devem ter inúmeras. Já comentem aqui também. Para outras pessoas saberem. Se você tiver gostado desse vídeo. Já deixa aquele likezão. Se inscreve aqui no canal. Se ainda não for inscrito. E se inscreve lá no canal principal. Que eu vou continuar fazendo vídeo por lá. Estou deixando aqui na tela final. Dois vídeos. Que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço. E valeu. Tchau. Obrigado.